Hoje vamos falar da Saori Kido, o último Despertar da Armadura que eu estava hypado assim desde o início do ano, já que ela estava ficando muito obsoleta no jogo e cara, ela é uma das principais personagens do anime e do mangá. E nesse vídeo a gente vai falar um bate-papo sobre a Saori Kido, o tão bom que ela pode ser na sua conta e também apresentar para vocês algumas dicas de gameplay como counters e alguns combos sobre a Saori Kido e mecânicas das suas skills. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal de Sanky Saori, então bora dar uma conferida aqui. Na Saori, a Saori ela ativando o seu CR dá 800 pontos de vida para a sua conta e ela fica um pouquinho mais tanque também ativando as suas peças, né? Destaque para a velocidade, 20 e ela tem aí mais 1% de redução de dano físico e cósmico e 600 pontos de vida extra, né? Então isso aí são algumas das coisas que a Saori vai oferecer para a sua conta. Vamos falar agora das skills da Saori. Referente às skills da Saori, essa skill aqui você pode skipar, ela não é uma skill ruim, mas é uma skill que tem que estar no level 5, porque o debuff que ela aplica por duas rodadas é somente no level 5. Então com certeza quando eu tiver as outras skills nível 5, aí que eu vou pensar em upar essa skill aqui. Essa skill pode ser efetiva quando você já colocou a vitória abençoada em alguém, não tem mais ninguém para dar a vitória abençoada e você aplica em alguém que causa muito dano por rodada. Por exemplo, um Orfeu, um Thanatos, que aí você vai debuffar, ele vai minimizando o dano do seu time e assim ela vai tendo uma cura mais eficiente com a redução de dano que ela aplicou no inimigo, tá? Então o Amuleto Divino, que é a sua principal skill, é muito importante que ela esteja no nível 5, né? Porque ela só vai ativar a cura dela, ela pode ativar duas vezes por ação de cada inimigo, então se o inimigo joga duas vezes, ela ativa a cura duas vezes, joga três ou mais, ela ainda continua ativando duas vezes. Aí teve uma ação só, obviamente ela só vai ativar uma vez contra aquele inimigo, tá certo? Então ela sempre vai ativar duas vezes aqui, porém de acordo com o level, tem algumas limitações para ela ativar. Então no level 1 e 2, é somente se o inimigo dá ataque base ou usa alguma skill que não gasta energia, como é o Doku bufano, então é bem tosco. Level 3 e 4 é quando o inimigo gasta 1 de energia, por exemplo, uma Benção da Luna, um Lune, uma June de Camaleão, uma Artemis ativando o plano, a ela ativa a cura. E no level 5, que é a meta, é quando os inimigos gastam 0, 1 e 2, ela vai poder ativar a cura. Aqui nós temos um meta bastante, Orfeu, né, que é um custo 2, temos a exclamação de Atena aí, usando Omilo, também é um custo 2. Então temos vários personagens aí que utilizam custo 2, ela vai curar, podemos dizer, a maioria do meta, né, ou agora de cabeça, eu lembro do Cama de Gêmeos, que é custo 3, e Comandante Pandora, que é custo 4, e o Shiryu Divino. Seria aí custo 3, mas somente na rodada 1, né. Então, olha só a oportunidade que você tem pra maximizar a sua cura. É, vai dar muita diferença ela com o Amuleto Divino no level 5. Então, o Amuleto Divino é a principal skill. Level 5, depois você vai pensar em upar as outras skills, que é a 3, a 4. Assim, não tem uma quantidade mínima, tá, da Vitória Abençoada e também da Luz da Sabedoria, porque são skills que, enquanto elas são efetivas, desde o level 1, mas você vai aumentando a efetividade dela, conforme você vai upando. A Vitória Abençoada, provavelmente a galera deve upar ela primeiro, pelo menos a maioria, porque você vai usar mais a Vitória Abençoada, que é dar o revive em um aliado. Então você vai escolher um aliado que você vai proteger ele, e aí você vai aumentar a cura dele, né, na hora que você reviver, vai ter esse percentual mais os status de cura da Saori aqui. Então isso aí é bem interessante, lembrando que caso o inimigo também, ele elimine o inimigo com a Vitória Abençoada, a Saori também ganha uma cura. Ou seja, isso aqui também é um chamariz pra chamar pra atacar a Saori já de cara, né, porque se você tá protegendo demais o inimigo, o inimigo tem uma dificuldade pra eliminar aquele com a Vitória Abençoada, você tá chamando dano pra Saori. Isso aí também é bem interessante. Muitos jogadores devem, inclusive, focar pra eliminar a Saori. Lembrando que a Saori também, ela é um bom counter contra o Aldeba Divino, dependendo aí da compra do inimigo, se for uma compra que não tem um dano explosivo. Já que ela vai curando a alma de quem o Aldeba tirou a alma do corpo, ela vai curar a alma. Então isso aí é bem interessante dela. Fora que ela vai ser bastante utilizada com a June, que é uma dos principais parceiros, que também é um counter do Aldeba Divino, já que a June liga a tripadeira na alma. Então, hoje que o Aldeba é um tier 1 no servidor global, ela vai ser muito efetiva contra o Aldeba Divino. Tanto com o June, quanto sem June, tá? Com o June, então, vai ser assim. Aldeba passa mal o Tiquinho aí, né? Se o cara não tiver um combinho de eliminar já antes que a June ative a tripadeira novamente, beleza? Então isso, essa seria aqui a diferença. Essa aqui é a Luz da Sabedoria. É uma skill muito top, pelo primeiro efeito, imunidade. Ela é praticamente um borboletão. Não tem como controlar ela, então ela sempre vai ficar curando o seu time. Isso é muito da hora. E temos aqui a resistência de status, que é interessante. Porém, a resistência de status atualmente no meta não é tão utilizada assim. Deve ser mais interessante quando chegar o Camus Divino, né? Que o Camus Divino vai ter uma comp muito voltada para acertar status. E aí vai incomodar o Camus Divino com o P de Gelo no geral. Mas hoje quem tem acerto de status no meta, que nem tá tanto no meta que eu me lembro, é o Yoga Divino. Às vezes o borboletão, e pra aplicar a teinha dele, né? Pra anular o alvo que eles rodaram depois, tem acerto de status. Que eu me lembro, assim, no meta seria essa galera aí, tá? Então, por isso que atualmente é muito pouco efetivo a Saori. Vamos falar aqui um pouquinho também, sobre build de Cosmos. A build de Cosmos que, ó, vou até mostrar minha Saori aqui. Eu nunca gastei livro dela, nunca comprei upskill dela. Tá um 4444. Provavelmente vou deixar aqui nível 5, né? Porque é tipo, meio que obrigatório. E depois deixar aqui 4 e aqui talvez um 3. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Referente a Cosmos, essa aqui é a minha Saori. Vocês ignoram ela, tá? Mas essa daqui, porque eu não uso a Saori na conta, eu só usei pra passar espaço astral, né? Se vocês ainda não fecharam espaço astral. Cara, tem aí no canal, na playlist Guia pra Iniciante, eu passando todos os espaços, a dificuldade. E eu uso a Saori no último, sem despertar, tá? Porque só preciso da vitória abençoada dela. Mas aqui, sugestões de build. De Loureiro, pra ela aumentar bastante aí a sua cura. Vai aumentar também a velocidade dela. Referente a Cosmos aqui. Eu recomendo o que tiver mais de Speed pra você. Se você quiser fazer uma build de Speed, que deve ser a mais comum. Eu foco somente em Speed, PV e Cura. E Defesa e tal no seu Sub. Mas principalmente Velocidade. Depois você foca aí em Cura e depois PV. Seria a minha recomendação. PV barra Death. Tanto faz aí. Tanto nos Cosmos Vermelhos, que são Solares. Enquanto nos Cosmos Lunares também. Foca aí em Speed. Se você tiver uma build aí de Speed bem da hora aqui do... Sei lá, até a Runa do Destino aqui seria interessante. Mas se não, foca aí o que você tiver de duplo Speed e por aí vai. Beleza? Estrela, vamos ter duas builds. Teremos aí a Lua Nova. A build mais rápida que você vai ter. Temos o Livro de Cura. Deve ser a segunda opção aí, que você vai aumentar bastante a cura dela. Eu acredito que Beija-Flor, poucos jogadores irão colocar em Mundo Inferior, né? Pra ela ficar um pouquinho mais tanca. Acredito que poucos jogadores deverão ter. Acho que o que mais comum vai ser Lua Nova e Livro de Cura. Build rápida, build lento. Referente a lendário, além do Loureiro, você pode colocar algum Cosmos. Dependendo do método de defesa, né? Igual é a armadura de Jefesto. Pode colocar uma chama Eterna também, que dá velocidade aí pra você. Se você quiser usar uma build de Livro de Cura mais lenta. Talvez você tá banindo o Orfeu. Porque se banir o Orfeu, as coisas ficam mais fáceis aí. Uma Fúcsia também. Poderia ser interessante. Mas o que eu acho mais da hora mesmo pra ela vai ser Loureiro. Mas já vi galera usando ela de Fada e tal. Aí fica a seu critério. Mas é mais comum mesmo. Deve ser a Loureiro, beleza? Esse aí é um pouquinho da build que eu posso falar pra vocês. Referente a Cosmos. Agora eu vou falar referente a parceiros pra vocês. Parceiros. Temos o combinho do Hags. Que hoje não tá tão no meta assim. Por causa que a galera é muito rápida. Mas enfim. Se você ainda gosta de jogar com Hags. Ou pretende jogar com Hags. É legal você colocar a vitória abençoada nos espectros. Isso mesmo. Quando o inimigo, né? Ele conseguiu fazer... Falecer alguém do seu time. Virou espectro. Você pode usar a vitória abençoada no espectro de novo. Ele vai reviver. Fazendo um loop aí. Bem chato. E como eu já citei pra vocês também. Teremos a June. Que vai ser uma das principais combos da Saori, né? Seria aquela vibe do Hypnos diferenciada, né? Inclusive eu pretendo fazer em breve aí um comparativo de Hypnos versus Saori Kido. Pra galera ver aí quais são os diferenciais de cada um. Tirando isso, você pode usar uma build sem June. Alguém que protege ela, né? Você pode colocar um Shiryu divino. Que é bem interessante. Com cura. O Shiryu divino também. Ou até mesmo o Shiong Sapuri, né? Pra proteger a nossa mocinha aí. Quando ela dá uma... Uma sobrevivência melhor para o seu time. Beleza? Então, referente a Cautas. Vamos falar aqui a Cautas. Quem seriam incomodados com a presença da Saori. Deixa eu ver aqui na minha colinha. Primeiro, a galera que fica invisível, né? Então temos a galera que fica invisível aí. Alone. Alone vai ser bastante prejudicado. A galera que utiliza a timidez de Afrodite. Como a galera que geralmente utiliza no Orfeu. Ela consegue tirar essa invisibilidade. Também o Milo divino, né? Que hoje tá saindo um pouquinho do meta por causa do Orfeu. E agora com a Saori, ele vai ficar muito mais prejudicado. E o Cano de Gênesis. Atualmente, ela prejudica bastante esses personagens. Mas não apenas esses com a invisibilidade e a proteção dos deuses. Timidez de Afrodite. Temos também o Shiryu divino. Ela consegue tirar a marca do dragão do Shiryu divino. Não sei porquê. Porque, tipo assim, se tira a marca do dragão do Shiryu divino. Por que não tira a cruz do Yoga Dourado? Eu fiz os testes com quase todos essa aqui. Ou todos. Eu não me recordo se eu esqueci de alguém. Mas ele não tira, por exemplo, do Yoga Dourado. Por quê? Porque se seguisse a regra do Hypnos, né? O Hypnos já tira o do Yoga Dourado. Não tira a benção da Athena. Não entendo porquê que só tira do Shiryu divino. Tá? Porque ela tira muitos buffs temporários. E os buffs temporários, né? Ela tira do nosso amigão Guilty. A galera tá pegando fogo. Para de pegar fogo. Ela taca um balde de água em todo mundo. Tira o buff do Doku. Não sei se vai ser muito favorável. Porque seria interessante se ela tivesse depois do Doku. Então, caso você enfrente algum Doku Speed. Mais rápido que o seu. Ela neutraliza aí o buff do Doku. Também da Mayura de Favão. Ela vai neutralizar. Eu já fiz esse teste aqui também. Para vocês. E, ganha a mente também. Ela tira do Yoga Divino. Quando o inimigo congelar alguém do time. Para proteger. Para curar. Obviamente, a cura vai ser efetiva. Mas a imunidade a dano durante a rodada. Vai ser cancelada. E você poderá causar dano no inimigo. Igual tem uns aí que gostam de usar no cano de gêmeos. Que é mais rápido do que o Yoga. Então, vai lá. O cara protegeu o seu cano. E aí, vai a Saori e usa a skill. O cano perde lá o Skiff. E começa a sofrer dano novamente. Então, essas aí foram algumas das jogadas que eu descobri. Com a Saori Kid. E é isso. Se tem alguma jogada a mais. Que eu não citei aqui da Saori Kid. Que ela consegue anular. Deixe aí nos comentários. Agora, buffs permanentes. Tipo do Odisseus. Tipo o D'Artemis, né? Do Tapinha. Do Daidalos. Que ele rouba lá o ataque. Esses buffs permanentes. Ela não tira. Ela só tirou buff temporário. Exceto o Shiryu Divino. Como citei pra vocês. Tirou. E por isso que eu achei estranho. Também. Beleza? E no caso. Vamos fechar aqui com a comp. Que eu gostaria de... De jogar com ela, né? No PVP. E cara. Tô esperando aí a minha Saori. Pra eu voltar a jogar aí. Com o meu timinho de Saga Maligno. É... Eu não sei se saiu aí o vídeo do Saga Maligno com o Doku. Se não saiu. Vai sair. Mas lá eu tô usando o Hypnos. Eu quero substituir o Hypnos pela Juni. E usar esse time aqui. Doku Divino. Saga Maligno. Saori Kid e Juni. Essa aqui é a minha comp. Eu mostrei a comp, na verdade. No gameplay do Doku. Tudo um. Vou deixar nos cards aí. E... Caso vocês queiram ver a gameplay do Doku. Beleza? Então é isso, galera. Esse foi um pouquinho aí das dicas que eu posso passar. Referente a Saori Kid. Pra vocês. Comenta aí o que vocês acham dela. Vocês ficaram hypados com o Despertar da Armadura dela ou não. Eu estou bastante hypado com o Despertar da Armadura dela. E... Essas são as dicas que eu posso passar pra vocês. Hoje o Orfeu tá muito chato. É por isso que eu gostaria de mostrar aqui, ó. Contra o Orfeu. Que no final da rodada. Aqui nos duelos sagrados. Ela já consegue... É... Começar a cura. Tá certo? No... Duelos galácticos. Talvez ela comece a cura. Um pouquinho antes, né? Porque ela vai curar melhor. Eu acredito nos duelos galácticos. Então... Cara. Ela é uma boa cauta. Do Orfeu. Caso você esteja incomodando com ele ficar bloqueando a cura. No seu time. Se você usar mais de uma cura. Aí fechou, né? Fim. Que eu pretendo usar muito ainda. Saori com hipnos também. Deve ter um videozinho dessa vibe aí. Em breve pra vocês. Então é isso. Carvalhos Amazonas. Vou fechando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido aí. O CR da Saori. Eu vou fazer uma nova checklist. De CRs, né? Apresentando aí. Os tier 1, tier 2. Que vocês tem que vestir. Com certeza. Ela estará a mais. Ela vai estará lá. Quer dizer. E... Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Beleza? Então vou ficando por aqui. Para mais vídeos. Vocês estão ligados. Vai ter algum indicado no Oscar. Que vai ter esses aí na tela. Valeu. E... Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma